E agora há pouco, também no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou em Niterói da ação de combate ao mosquito Aedes aegypti com o método Volbáquia. Uma metodologia inovadora que libera o Aedes com o micro-organismo Volbáquia, reduzindo assim a capacidade de transmissão das doenças. O projeto já passou por 33 bairros da região e os primeiros resultados mostram que os insetos infectados com a Volbáquia reduziram em 75% os casos de chikungunha. Também no Rio, o ministro Mandetta visita o laboratório da Fiocruz, onde é desenvolvida todas as fases de pesquisa e produção dos insetos.